Como tirar grude de adesivo do seu computador? Você quer saber? Olha como tá horrível, olha Foi grudando o adesivo aqui e ficou desse jeito, olha Todo com grude, pó Você quer saber a minha dica? Então, ó, dá esse joinha aí, esse positivo que ajuda o canal e vamos lá! Eu testei várias coisas, mas o que foi tirar mesmo, o grude Foi isso aqui, ó, acetona de tirar esmalte Você coloca um pouquinho, um algodãozinho e vai passando onde tem o grude Só tomando muito cuidado com onde tem os buraquinhos pra não entrar líquido Onde tem ainda adesivo, você tira, ó E vai passando, olha como vai saindo, ó Tá vendo? Aqui, ó, tem buraquinho aqui que é os botãozinhos Então eu vou tomar cuidado pra não passar em cima De preferência, melhor tirar da tomada, né? Pra não levar choque Parece até, ó, o que não tava aparecendo, ó Que é o indicativo do botão Aparece agora Ó, depois que você passou o paninho e tirou o excesso de acetona É só passar um pouquinho de lustramódio, ó Espalhar pra não umedecer muito, né? E passar onde ficou esbranquiçado Pra hidratar Porque a acetona, ela resseca, né? Aí o plástico, ó, volta ao normal Desse jeito, o seu aparelho fica novinho E aí, pessoal, gostado da minha dica? Vale o seu like? Então compartilha com os nossos amigos Com os seus amigos E se você não é aqui do Coisas Fáceis Vem pra cá, clica aqui embaixo E se inscreva no canal Obrigada, amigos, por tudo Felicidade e sucesso pra todos Acione o sininho para receber novos vídeos Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau